Apareceu um Dois, três... Pronto? Pronto? Tá bom? Não é bom Vai ficar arrajado hein, não vai não Olha o urubu parado ali que dá, né? É que entrou forte agora Ligado o acelerador? Coloquei Estou procurando um batoque aqui É rápido, né? Pera aí Pera aí Não puxa Puxa só essa boca aqui pra lá Aê Cabacice japonês Só o meio, ergo o meio Pra lá pra cima Aê Pera aí Tá pronto? Xícara aí, ó Tá pronto, né? Não, espera aí Espera, espera Espera ali a mão Põe ali a boca, em pravela Aí Chega pro lado de fora Só põe ela no chão, hein Não faz varalão Preparado? Beleza? Não Ah, vai assim mesmo Bora Tchau 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 Ó! Não tem que fazer nada! Quero pegar uma térmica na cidade lá Não! É um pouco curto É um pouco! Uhul! Pô! Da hora, cara! Atenção! Atenção! Bom, ela é macia E aí Marstal, sei que vai assistir esse vídeo daqui a pouco A velha é tranquila Macia Não dá muita cabeçada Por mais que a gente esteja no vídeo daqui Mas está nordeste, está batendo a rajada forte Você vai curtir da velha Oh, não tem coisa melhor A resposta dela é bem rápida Vamos ver numa térmica aqui agora Como é que ela está Uma térmica aqui é bem tranquila Bem tranquila velhinha, mas tal Martel, Martel, Martel é outro, Martel tem pé Estou solda de voar A pena é que não dá para peçar ela numa térmica Opa Bem tranquila Vamos ver acelerando ela, como é que ela reage Vamos dar um cruzinho nela Ela é bem estada Anda pra caramba Vamos ver se eu pego alguma térmica ali Martel, está acelerada a vela Não sei se você consegue ver Está rendendo bem Está brotando uma térmica ali Vamos ver se a gente tem que ir lá Está brotando bem Vamos ver se a gente tem que ir lá Vamos ver se tem futuro ou não Vamos ver se tem futuro ou não Tostosa Vou acelerar de novo ela, sair da sua descendente Abrecerada de novo Vamos ver se você consegue ver aqui Abrecer uma térmica ali no Camparueiro Vamos ver se a gente consegue pegar ela Espero que sim Espero que sim Fica mesmo Tem uma térmica ali na frente Vamos ver se vai começar a reação dela Vamos ver se eu pego Vamos ver se a térmica está boa ou não Vamos ver se a térmica está boa ou não Olha a reação dela Olha a reaçãozinha dela da hora Bem tranquila Bem tranquila Vamos ver se a térmica está boa ou não Vamos ver se a térmica está boa ou não Vamos ver se a térmica está boa Está boa ou não Vamos ver se a térmica está boa Vai conseguir pegar Valeu Vamos ver se a térmica está derrmica Valeu Valeu E ela está derrmica muito rápido Ó Tranquila Vamos ver se eu pego ela aqui de novo Vamos ver se eu pego ela aqui de novo Vamos ver se eu pego ela aqui Vamos ver se eu pego ela de novo Vamos ver se eu pego ela de novo Vamos ver se eu pego ela de novo Apertei ela de novo... Água... Saúde... Apertei... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.